Estamos aqui no terceiro dia da BAVE com Alexandre Sampaio, um dos 50 mais poderosos na segunda lista da Panrotas. Alexandre, me conta um pouco como você considera a hotelaria no Rio, como está a quantidade de hotéis, como vai ser para a Copa? É, mais do que a crescente oferta de hotéis que está com os substanciantes no Rio, o que é importante é que a qualidade dos hotéis que estão vindo em termos de projetos e o retrofit que estão passando na atual hotelaria do Rio de Janeiro, em termos de qualidade, oferta de serviços, todo um processo de incorporação de tecnologia. E esse Parque Hotelário do Rio está respondendo à altura da demanda para a vinda de grandes congressos e eventos para o Rio da nossa cidade, para o Estado como um todo, para o desenvolvimento do turismo corporativo a partir do grande desenvolvimento econômico que o Estado está atravessando e com certeza para receber os grandes mega eventos que vão vir até 2016, em que demos exemplos de competência na organização, como o Réveillon, o Rock in Rio, etc. Então, essa hotelaria está se preparando cada vez mais e extremamente capacitada para fazer bem feito e receber bem as pessoas. Alexandre, a hotelaria do Rio é considerada cara. O que você, em nome da federação, tem a dizer se realmente é cara e se o preço pode diminuir com essa oferta hoteleira que vem? Na verdade, se nós compararmos em termos mundiais, a hotelaria do Rio não é cara. É claro que nós temos que, quando a gente pega um preço de hotel, nós temos que considerar uma perspectiva histórica e o processo inflacionário que incide sobre aquela economia ou sobre essa oferta de preço. Então, o que existe hoje no Rio é que, durante muitos anos, nós ficamos reprimidos por um processo de demanda muito baixa, um processo em que o custo teve que se adequar e o valor de diário teve que se adequar a essa oferta baixa e por uma recuperação econômica da cidade, com a vinda de eventos, com o crescimento corporativo, atividade econômica e também uma grande característica de turismo de lazer brasileiro e estrangeiro, que o Rio atrai, você teve um crescimento geométrico dessa procura de hotelaria. E aí, dado que não havia, vamos dizer assim, um acompanhamento para e passo dessa oferta, os preços se ajustaram num patamar anterior. É importante notar que agora, com as medidas de incentivo da Prefeitura para novos hotéis ou novas áreas de crescimento hoteleiro, não só na Barra e na Zona Sul, mas também na Zona Portuária, nós vamos ter essa oferta ratificada ou concretizada em pouco espaço de tempo, permitindo uma oferta de preços diferenciada por segmento, low cost, middle cost e um crescimento também em hotéis de cinco estrelas. E vamos ter também um processo de desoneração de custos. Nós estamos pleiteando isso, porque o problema é que o custo do Brasil incide sobre a atividade hoteleira, especificamente na empregabilidade, que nós somos grandes empregadores de mão de obra e nós precisamos desonerar. Por isso a nossa proposta, a nossa grande briga para tornar o receptivo internacional como atividade exportadora. Ou seja, como é que nós podemos oferecer preços melhores? Se nós desonerarmos o nosso preço para o exterior e sermos mais competitivos, podendo oferecer de áreas mais condizentes com mercados concorrentes. Legendre, um dos problemas do turismo é em relação a mão de obra qualificada, que todo mundo vem comentando em tema de diversos eventos e palestras. O que a Federação vem fazendo para suprir esse problema? A Federação já desenvolve há algum tempo um trabalho muito grande de conscientização junto ao Sistema S e acabamos de assinar um convênio com a Fê Comércio do Paraná em que conseguimos, num trabalho conjunto com a Fê Comércio, oferecer uma grade de formações de cursos em company, inclusive segurança alimentar, com 50% de desconto na grade do Senac Paraná, para os nossos associados ali no Paraná. Nós pretendemos levar isso para todo o Brasil e desenvolvemos também um projeto em parceria com o Ministério, que é o Qualifica Brasil, que é um processo de formação e de preparação para o empresariado, para o micro e pequeno empresário, que é importante ele também, pousadeiro e dono de restaurante, estar preparado para poder também empregar bem e dar formação profissional aos seus colaboradores. Desenvolvemos o projeto que está em curso ainda, esperando uma liberação de recursos, mas não foi interrompido, que é o Bom de Copa, que é dentro do processo do BRCB Copa junto com o Ministério, formando 8 mil profissionais agora em novembro, nesse ano. E ontem tivemos um congresso, tivemos ontem com o ministro em Brasília, junto com o Sistema Senac, para nós discutirmos a oferta de uma grade de cursos em inglês pelo Sistema S, oferecida pelo Pago e Sustentado e Viabilizado pelo Ministério do Turismo. Então nós vamos ter essa oferta de inglês agora a partir de março do ano que vem, eu espero. E também a customização ou adaptação do chamado PSG, que é o programa Senac de gratuidade, uma oferta muito grande na nossa área, com o Pronatec. Então o Pronatec é o Programa Nacional de Formação Técnico Profissional do Ministério da Educação. Então não convém na Educação e Turismo e com a participação do Sistema Senac, nós vamos oferecer cursos gratuitos também dentro do BRCB Copa, ampliando o espectro de oferta para a nossa atividade. Aí esse projeto seria uma parceria então do Ministério da Educação, do Ministério do Turismo, do Senac? Isso, exatamente. Com a participação das entidades privadas, maiormente a nossa federação, a Federação Brasileira de Hospedagem e Medicinação, vai estar muito presente, no sentido de fazer com que esses cursos, ou o inglês, ou mesmo os outros cursos da grade do BRCB, sejam levados na ponta, usufruídos, aproveitados, estimulados, que o empresariado bote os seus colaboradores a fazer esses cursos. A diferença é que esses cursos serão presenciais, não mais online, como tem sido feito com as entidades a nível do programa BRCB. Mas isso não quer dizer também que elas não vão continuar. Segundo o Ministério, aquelas que obtiverem o aval do CGU, como a nossa e outras, eventualmente, que vão obter, elas podem continuar o curso e vão ter um espaço também para a formação de curso online, porque, realmente, o universo que nós temos que formar e preparar para a Copa é um desafio muito grande. Agora, uma outra pergunta. O que você achou da lista do PanRotas? Eu achei uma colocação inovadora do PanRotas, do Guilherme. Achei que ele procurou trazer aqui uma grande gama de conhecimento, de pessoas dedicadas, que trabalham pelo turismo. Muito mais, foi mais uma homenagem, no sentido das pessoas que batalham pelo turismo brasileiro, de que, eventualmente, um ranking entre pessoas, entre entidades, ou, melhoramente, entre trabalhos a serem feitos por pessoas. Não tem nenhum caráter personalístico. Eu entendo perfeitamente que isso foi uma homenagem que o Guilherme quis dar para aquelas pessoas que se dedicam, como todos da cadeia produtiva. Essa lista teria 500 nomes, se nós pudéssemos colocar todos. É um problema gráfico, um problema editorial. Mas eu acho que não é um processo de ranking, é muito mais um reconhecimento pelo trade turístico brasileiro, que faz a diferença no turismo. Quem realiza turismo nesse país é a iniciativa privada, somos nós que trabalhamos. E, eventualmente, fazemos esse crescimento do nosso setor. E isso que ele quis homenagear.